Prova bastante organizada, bem organizada, só de ter uma cronometragem para fazer a regulagem das chegadas é um ponto bastante positivo do evento. Estrutura bacana, como teve a escola para dar o apoio para os ciclistas, isso é bastante aplausível no evento. Respeito do percurso, percurso misto com várias subidas e um pouco de chapadão, que torna mais rolável, mas a prefeitura da cidade, os organizadores estão de parabéns pela excelente prova. Parabéns pelo prêmio. Muito obrigado. Nossa, foi maravilhosa, um percurso gostoso de fazer, duro, percurso duro, a tão esperada subida da Jeroma, né? Uma subida dura, mas muito gostosa, lugar bonito, organização, para mim foi tudo em cima, né? Trajeto todo bem marcado, o pessoal deu toda assistência, muito ponto de água, que é muito importante, né? Para a gente que está lá morrendo. Então, para mim, foi ótimo. Espero poder vir mais vezes. Justamente essa seria a minha pergunta. Podemos contar com a sua participação nas próximas edições? Claro, se eu estiver aí na ativa, é claro que eu venho. Parabéns pelo prêmio. Obrigada, muito obrigada.